Antes de começar o vídeo de hoje, aquele recado para os membros, os Raptors All-American, que acabou de terminar a live dos membros nesse minuto em que sorteei camisa da Insider, luva do 6º round, caneca do 6º round e ainda batemos mais de uma hora de papo. Então se você é membro do canal, não esquece de ir no final desse vídeo para o link da live dos membros para saber se você foi sorteado e vai receber algum presente do 6º round em casa. Beleza? Vamos para o vídeo. Na semana do UFC 290, Charles Dubronx esteve em Las Vegas e garantiu em diversas entrevistas que não iria para Abu Dhabi no dia 21 de outubro disputar o Cinturão dos Leves com o Islamah Rashad. O motivo alegado foi que não teria tempo suficiente para se preparar, portanto o retorno desejável seria no pay-per-view de novembro ou no pay-per-view de dezembro. Quem acompanha o 6º round sabe que torcia o nariz para o motivo. Como assim não daria tempo se o camp seria de 3 meses e meio e o Charles não trata de nenhuma lesão no momento. Soou como desculpa, mas dada a situação, era melhor deixar uma desculpa no ar do que dizer publicamente que não queria lutar de novo em território inimigo, não queria ir para Abu Dhabi. Porque essa era a única razão possível. Uma vez que luta em 2023 com Conor McGregor é fantasia, que o cara nem voltou a fazer os exames anti-doping e nem parece minimamente interessado. Ontem, por exemplo, ele participou de uma briga generalizada, um quebra-quebra dentro de um pub inglês. Só que essa escassez criada pelo brasileiro acabou botando uma faca no pescoço do Dana White, porque sem ele e sem o Volkanovski, que acabou de fazer cirurgia no cotovelo, quem diabos iria enfrentar a Islamah Rashad nesse importante evento do Emirados Árabes Unidos? Daniel Cormier, amigo próximo do russo, chegou a dizer que não gostaríamos do seu próximo adversário, porque o vencedor de Poirier vs Justin Gates também dificilmente estaria pronto a tempo. Começou até uma especulação de que poderia sobrar para o Matheus Ganrotz, o mais bem ranqueado disponível e vindo de vitória. Não dá, né? Eu já estava até achando melhor fazer Mahashev vs Leon Edwards pelo cinturão dos meio-médios para dar uma graça mínima ao evento. Só que aí, ontem à noite, fomos surpreendidos pelo anúncio surpresa de Dana White de que Islamah Rashad vs Charles Dubronx 2 será a luta principal do UFC 294 no dia 21 de outubro. Ué, se não dava tempo antes, por que agora dá? Que motivo fez o menino Oliveira voltar atrás e topar guerra em território inimigo? Só existem duas possibilidades. A primeira delas já havia sido cantada pelo Belal Mohamed no início da semana, abre aspas. Ele disse que não poderia lutar em outubro, mas acho que isso é uma técnica de negociação para ganhar mais dinheiro. Se foi o caso, funcionou, porque para fazer o que não queria inicialmente, o preço aumentou e Charles certamente forrou os bolsos. O mercado funciona assim, pessoal, oferta e demanda. Se a demanda pelo seu trabalho é alta e a empresa não tem qualquer opção melhor naquele instante, é natural que o seu valor infle. Ou foi isso, ou foi ameaça pura e simples. Tipo, quem manda nessa p*** sou eu e preciso que você vá lá lutar. Se não for lutar, as consequências serão terríveis. Vou fazer X, Y e Z. Por mais estranho que seja falar uma coisa e fazer outra duas semanas depois, eu apostaria no primeiro cenário. Porque Charles não tá mais num ponto da carreira de ser coagido, dominado pelo patrão assim. Se eu tiver certo, o lado financeiro, aquele que pra muita gente é o mais importante, foi totalmente resolvido. Se bobear, vai ser a maior bolsa da carreira do cara, aquelas que garantem o futuro. Agora, e o lado esportivo? Vocês sabem bem a minha opinião. Mesmo entendendo que abrir mão do Tyroshot é dificílimo pra um lutador, eu disse aqui que Charles fez certo ao dizer não pra Abu Dhabi. Por quê? Porque ele já tá num ponto da carreira, com grana e notoriedade o suficiente, pra se dar ao luxo de escolher o adversário certo no momento certo. Ainda mais considerando que se trata do número 1 no ranking dos leves, que já venceu o 2, o 3, o 4 e o 5. Não tem como perder essa posição sem lutar. E o que Abu Dhabi significa? Abu Dhabi significa 12 horas de voo durante o processo de corte de peso. Abu Dhabi significa lutar de manhã cedo, coisa que nenhum lutador brasileiro tá acostumado. Significa clima e temperatura muito rigorosos, que dificultam bastante a performance atlética. Significa 7 horas de fuso horário. E principalmente significa 100% da torcida contra, fanática pelo herói muçulmano. Então se o Charles tem moral e currículo pra evitar toda essa encrenca, considerando que o cara já foi campeão dos leves, por que não evitar? Pessoal, aquele discurso glamuroso de lutar em qualquer lugar, contra qualquer um, porque é macho, é mais fantasia, né? Fetiche de nós fãs. O lutador moderno tem que ser cerebral e tentar otimizar as suas chances sempre, porque senão não chega. John Jones, o maior de todos os tempos, já disse não pra luta em cima do laço com o Chew Sonnen. Cancelou o evento por isso, porque não teria tempo pra se adaptar ao estilo de jogo do Sonnen. Se o Charles passasse a bola, por mais que reconheça o que corria algum risco ali de perder o bonde, podia acabar enfrentando o próprio slam em território neutro no primeiro semestre de 2024. Podia enfrentar alguém que vencesse o slam nesse evento do dia 21 de outubro, ou até receber Conor McGregor de volta e fazer uma bolsa ainda maior. O meu ponto foi, Charles finalmente estava numa posição confortável pra arriscar e melhorar as suas chances esportivas. Mas também não o culpo. Bateu o desespero no UFC, jogaram um caminhão de dinheiro na sua direção, e sei que é muito difícil pra qualquer grande competidor dizer não pra um tiroshot. A minha impressão final, então, foi diferente da do Belal. Isso tudo que a gente viu não foi uma manobra pra conseguir mais grana. O Charles não queria ir pra Abu Dhabi. Tava decidido. Mas aí apareceu a tal proposta pornográfica irrecusável e ele acabou cedendo. O lance é que agora Charles terá uma montanha enorme pra escalar, porque da última vez, nesse mesmo local, não deu luta. Pro resultado ser diferente, as correções e adaptações precisam sim ser profundas. Antes de mais nada, Charles precisa estar muito bem adaptado ao ambiente, chegar lá cedo, estudar minuciosamente o slam e não ceder à pressão psicológica. Como ele já exorcizou a maldição do Canadá, por que não agora conseguiu uma vitória em Abu Dhabi? Vai ser muito difícil, mas já que ele mudou de ideia, agora só resta tentar. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. O que vocês acharam da mudança de ideia de Charles do Bronx, de ir logo atrás do cinturão agora que a oportunidade bate na porta? É melhor um na mão do que dois voando ou acham que o cara poderia ter sido um pouco mais paciente? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixa aquele like que ajuda muito. Se você é membro do canal, clica no link aqui embaixo pra ver a live dos membros gravada agora há pouco e também não perde a última resenha do canal aqui em cima, que foi sobre Paulo Borrachinha vs Hansa Timaev nesse mesmo UFC 294 em Abu Dhabi. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.